olá meus amigos tudo bem prazer edinaldo silva na área então eu vou mostrar pra você como você deve fazer para adicionar a extensão do smart web no google vamos lá eu deixei off porque eu vou mostrar pra você como vai ser feito você que é novo vai clicar no google vai abrir você vai entrar com o site do aweb né um exemplo você quer novo site do aweb estou aqui no site do aweb você vai colocar aqui ó seu nome de usuário e a senha eu vou dar uma pausa aqui já estou voltando vou colocar meu nome de usuário e senha aqui voltei e vou acessar o site agora esse aqui é meu perfil no aweb o que que eu vou fazer para adicionar a extensão do smart web no google qual é o procedimento então você vem aqui ó tá vendo loja vai clicar aqui presta atenção observe aqui ó instale a extensão para navegador e ganhe agora você vai clicar aqui ó o shopping o shopping cashback também você pode adicionar você vê que eu instale agora observe que o meu já está instalado já adicionei é só o exemplo vou remover agora eu vou usar no cromo de novo adicional verificando ó aqui ó tá vendo eu vou manter só sair aqui ó agora eu vou clicar aqui abrir outra janela olha só que vai acontecer mudar para configuração anterior manter assim manter assim ó pronto tá aqui ó vai aparecer inquéritos onde tem esse hortim verde e vai aparecer pesquisa aqui na pianute para você então está adicionado outro procedimento que eu vou fazer para você que é novo que está chegando aqui ó você vai clicar tá vou só fechar aqui você vai clicar novamente no perfil esse é meu perfil você vai vir aqui em suporte você vai fazer o download do a web qual computer web esse aqui ó tá vendo você vai fazer o download para o seu notebook e para o seu pc é só você clicar aqui ó baixar o a web baixou aí vai descarregar ele vai estar lá automaticamente faz tudo o procedimento e pronto compreenderam pessoal vai adicionar a extensão do smart web no google e vai fazer o download do a web fechando aqui ó aí eu posso navegar usando a extensão do smart web posso navegar aqui em cima ou eu posso navegar aqui ó vou colocar aqui o nome do meu canal no youtube app brasil rj eu vou estar ganhando porque eu estou usando essa extensão do smart web adicionado ao google para faturar ao mesmo tempo clicando aqui ó vou procurar meu canal tá por aqui cadê cadê aqui o meu canal esse é meu canal se inscreva no meu canal pessoal eu vou deixar o vídeo preparado para vocês seja bem vindo aí a plataforma web um grande abraço do amigo edinaldo silva fui fui o quê o quê o quê Tchau.